E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu Galera seguinte, estamos aqui para conferir um pouquinho de gameplay de Sonic 2 clássico do Mega Drive Vamos nessa, faz um tempão que eu não jogo esse jogo Eu estou jogando esse game através do Mega SG Que eu apresentei para vocês recentemente aqui no canal Que é um clone do Mega Drive Que funciona extremamente bem E eu estou usando aqui a minha fita original do game Então vamos nessa, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa O jogo como um todo é incrível E eu vou mencionar um negócio que eu sempre falo nos meus gameplays de Sonic Que é o seguinte Esse é um jogo que te estimula a jogar rápido Só que você pode perder muito conteúdo se você jogar com pressa Então, na minha opinião Tá? Não é verdade absoluta aqui Mas se você jogar com tranquilidade, você acaba aproveitando mais o game Do que quando você joga com pressa Opa, opa, opa 57 argolas Anéis já Vamos nessa fase especial Eu já joguei o primeiro Sonic aqui no canal Quando eu joguei o primeiro Sonic aqui no canal Eu fui do início ao fim E eu fiz série aqui no canal De Sonic Mania Então Ah, eu já mostrei também jogos diversos do Sonic E... Pô, é uma franquia maravilhosa, né? Eu estou jogando usando um controle que é clone, ó Um controle clone Do controle do Mega Drive Eu não tenho nenhum controle original de Mega Drive aqui Eu peguei esse clone da Hyperkin Que funciona direitinho, pelo que eu estou percebendo Ele é de seis botões Que, na verdade, tem mais, né? Porque se contar o... O Start Se você contar o... O botão Mode Tem mais botões Mas, enfim É o conhecido como seis botões que eu estou utilizando aqui Será que a gente vai conseguir pegar todos os anéis? Vamos ver Cuidado Não teve que dar os giros, os loops maravilhosos ainda, né? Tem uma hora que a gente fica sem enxergar onde vão estar os... Os anéis, tipo, aqui, assim Mas... Vai rolar Eu acho Show de bola Conseguimos! Conseguimos aqui Show de bola! Não achei que a gente ia conseguir pegar uma Esmeralda do Caos tão rápido Mas conseguimos Esse aqui é um game que eu joguei muito com o meu primo Quando eu era criança Eu... Eu tive Um clone de Nintendinho, né? No caso, era o Top Game Eu acho que o Top Game era da CCE E aí, depois eu fui ter um Super Nintendo Então, eu não tive Mega Drive Não tive Master System Mas eu curti muito consoles da Sega Com amigos E no caso do Mega Drive O meu... Ai, que burro! O meu primo tinha um Mega Drive Então eu joguei muito Sonic na casa do meu primo Jogo maravilhoso Eu joguei muito o primeiro Sonic E o segundo Sonic com ele Ele não chegou a ter Sonic 3 O Sonic 3 eu cheguei a jogar na casa de um amigo meu O Leonardo Ele tinha o... Eu joguei muito Master System com ele Depois eu fui... Eu fui jogar... Eu vou me arrepender de não pegar esses anéis, né? Ou eu vou me arrepender de pegá-los Errar o... O salto Enfim... Joguei na... Na casa desse meu amigo Leonardo Ai, seu Anta! Eu... Eu falei antes porque eu vi a burrice que cometi Enfim... Enfim... No Master System eu joguei muito Mônica no Castelo do Dragão Meu amigo me apresentou Fantasy Star Que na época eu não curti tanto É... Mas enfim... Gosto muito da Sega Tive um Dreamcast... Fala direito, mano Tive um Dreamcast meio que logo no lançamento Assim, no mesmo mês que lançou Eu comprei o meu Eu tinha economizado uma grana Quando eu era criança E economizando a mesada Mesada até que eu consegui comprar o Dreamcast no lançamento Foi... Foi bem da hora E aí? Eita! Eita que o Macaquito errou o golpe, mano Tá Tá sendo cagada feita aqui Meu Deus, que medo Vamos pro baixo aqui, ó Beleza Tamo com a velocidade máxima aqui Mas não tamo aproveitando, né? Porque se a gente aproveitar A gente deixa muita coisa de lado Então eu não quero aproveitar de propósito Tá ligado? Perdemos ali o boost de velocidade Vamos pegar os anéis As argolas com tranquilidade Com calma Sem ser atingido Eu espero Ainda mais nesse começo aqui De gameplay Que dá pra gente Ir um pouco mais tranquilo E não morrer, né? Ó o Tails aí Sendo insano Ok Tá, vamos pegar aquelas argolas ali Vamos destruir a televisão aqui Vamos destruir a televisão aqui Mais argolitas Ah, pelo amor Que isso, mano? Ah, sacaneou demais, véi Sacaneou, mano Pô Como é que eu ia adivinhar, cara? Que tinha um inimigo ali Eu devia ter pulado Ao invés de ter caído Que nem um burro, né? Foi antice Me responsabilizo Ok Tá, vamos seguir por aqui, então Pô, tem umas paradas escondidas ali embaixo Que a gente vai pegar A gente não vai pegar, infelizmente Porque, né? Antice Foi cometida Aqui Cara, eu voltei pra cá, mano Não consegui subir ali Eu desisto Eu desisto Pô, tem um caminho por baixo Que me Me agrada Aqui, ó Sem arriscar Tinha que ter 50 argolas Ah Ah, que tristeza Vem, robô-kinique Ok Não precisa ter pressa Dá pra acertar dois de uma vez? Ok Os speedrunners Choram ao ver a minha velocidade De tristeza De não serem tão velozes Quanto eu Ok Liberamos os bichinhos E aí eu gosto de ficar aqui na ponta Fingindo que eu tô caindo Aê, show de bola Trilha sonora maravilhosa Maravilhosa Jogo incrível Visual Sensacional E cometi cagadas E cometi cagadas Infelizmente Vamo lá Essa fase aqui Eu lembro que ela é bem rápida Vamo ver Vamo ver as cagadas Que serão cometidas Dessa vez, né Vamo ver qual caminho Que o jogo vai fazer a gente seguir Porque isso aqui é bem labiríntico Bola Pegar mais argolas Ok Cuidado com os inimigos Tá Pegamos ali um escudinho de proteção Fizemos uma cagada com o escudo de proteção Porque é burro mesmo Pô, parabéns, hein, Eduardo Pô, inteligente pra caramba, cara Quer dar aula de uso de cérebro Ok Tá, vamo pra cá Eu tô com medo daquele bicho ali Então Eu vou pegar menos argolas Opa, que arriscado, hein É arriscado aqui, será? Não é arriscado ali Por que eu achei que era arriscado ali? Ai Ah, esse aqui pula de um lado pro outro Ok Eu não lembrava direito Eu lembro da fase Mas os inimigos exatamente Eu não lembro Quantos anos que eu não jogo isso aqui? Muitos Vamo lá Ai, que medo Nossa Ok Passou muito perto da gente Podia ter um checkpoint logo, hein Cuidado pra não cair de pé no inimigo E sofrer danos Ai Que medo Não tem um checkpoint, não? Sério mesmo, cara Que eu já O cara tinha que Ficar feliz que passou de fase Mas não fica feliz, meu Porque eu queria um checkpoint A gente não pegou vida ainda A gente pegou uma vida Beleza Eu tô preocupado com vida Porque eu não quero perder vidas Mas eu sei que eu vou perder vidas Tá ligado? Vamo lá na velocidade pura Ok Dá pra ir muito rápido aqui Eu lembro, ó É tão rápido que o... Ô, louco Dá pra voltar? Vamo descer de novo É tão rápido que o jogo Não acompanha a velocidade Do Sonic direito O que tem pra cá? Uma vida Tá falando de vida antes? Eu gosto de vida Faltou um efeito sonoro ali, hein? É, eu acho que faltaram Canais de áudio Pro jogo processar Tantos sons simultâneos Quase que eu falei Simultâneo ao mesmo tempo Mas... É, seria meio burro Da minha parte Falar isso, né? Tudo bem que eu cometo Burrices o tempo inteiro Nessa vida Então não seria surpre... Travou no cenário, mano Não seria surpreendente, né? Vou falar uma burrice Cuidado aqui Cara, o Tails pulou Eu pulei atrás Perdemos uma vida de trouxa Ah, mano Ah, cara Ô, fiquei chateado agora, meu Tá Bom, a gente vai seguir Por outro caminho agora É isso? Ô, a gente tá no mesmo caminho Para de pular, Tails Tá... Tá me dando nervoso, mano Pô, como é que eu pegava Os negócios ali atrás? Sendo menos curro, né? Ok Vai ter uma vida aqui Pra gente recuperar A vida que a gente perdeu? Era aqui que tinha vida? Não era, né? Vamos lá Sem perder vida dessa vez Cara, o Miyamoto Quando jogava isso Porque eu garanto pra vocês Que ele jogava Ele devia Querer chorar, mano Chorar De ver a A ausência de linearidade Dessa fase E pensar assim Caraca, esses malucos Têm um level design genial Não que o level design Do Miyamoto Não seja genial, né? Da Nintendo Com o Mario É genial também Mas Meus queridos O que a Sega fazia Com o Sonic É absurdo Vamos lá Vamos lá Que eu quero coletar Os anéis Argolas Tá Eu ia falar que tava fácil demais Mas aí eles mudaram aqui E aí continua fácil demais Mas não tão fácil Ok Pegando tudo Joribola Show Eu nunca pulo aqui, né? Podemos pular também Ai Ai Uma cagada Ô Tails Para de ser burro, mano O Tails Fica fazendo a gente Perder As argolas Nossa Eu perdi argolas O Tails Ah A culpa foi do Tails Ele perdeu um monte de argola O tempo inteiro, cara Ah Sacanagem Nossa Que antice Será que a gente volta Sem argola Daí Ok Eliminamos Vamos lá Bem rápido Bem rápido Até a gente travar no cenário, né? Tchau Tails Valeu, hein? Valeu, meu queridão Grande abraço Para você E para a sua família Aê Ah Mas vai dar uma aflição agora Para o receio De perder vida Ai Ok É o receio de morrer afogado, né? Quem não tem Ok Sem cair Sem cair A física do Sonic Ela é bem diferente, né? Eu não sei explicar Porque falta conhecimento Assim Mas é uma física Bem diferente Pelo menos na minha opinião No meu feeling Cara Eu não vou bater Ali, né? É Pegadinha ali, né? Acho que a gente está chegando No chefe Cuidado com o piso Aí Chegou no chefe Pelo amor de Deus Como que você foi tão ruim Assim, menino Explica Nem tenta explicar Que você vai piorar Sua situação Cara Eu podia ter feito Praticamente Qualquer coisa Que eu ia Pelo menos Assim Na pior das hipóteses Perder as argolas Mas eu consegui Perfeita Fazer a cagada Perfeita, né? Ah Pelo amor É muito burro, mano É muito ruim Como que você conseguiu Fazer isso, cara? Sério mesmo Você vai dar game over No mundo 2 Quando você era um Pivete Um pirralho Um fedelho, mano Um trombadinha Júnior Você passava disso, cara Agora que você Tem experiência Fazendo essas cagadas, mano Ah Nossa, mano Não acredito, cara Mas aí é uma É um nível de ruindade Que Tá acima da média Aqui do canal Pô Vamos concordar Que Mesmo quando Eu tô ruim Eu não tô tão ruim Assim, né? Ô Tails Ajuda, véi Nossa Como é que eu perdi vida Pra esse negócio, né? Não foi uma Não foi duas Foram três, eu acho Haja ruindade A animação da gente Tá caindo com o Tails Pulando Aí eu vi estilo, hein? Aí eu vi estilo O Sonic Ele é muito expressivo, né? É Animações bonitas Essa música Esse cenário Pena que é com esse jogador Hahahaha Por que eu fiz isso? Aqui A gente não consegue Emular Né? O que a gente enxergava Numa TV de tubo Mas o efeito de transparência Desse game É um negócio lindo, meu Maravilhoso Os pixels Não ficam mesclados Aqui Como ficariam Numa TV de tubo Por cima ou por baixo O que você prefere? Eu fui por cima Pô, mano A gente vai precisar de Argolas E aí a gente bate No checkpoint Deixa eu ver um negócio Não, não dá pra subir ali Eu acho Não, anda Por baixo Aí a gente volta pra cima Meu Deus Eu queria 50 argolitas 50 argolitas Dá pra pingar Quicar aqui Até o fim dos tempos Não Não Quer dizer Até dá, né? Ô burro Aí Ô, não tava falando com você Não, mano Foi mal, velho Vamo comigo mesmo Sério mesmo Cara É o gameplay Mais lento De Sonic Da história Beleza Vamo lá Vamo pegar Essas argolas Tails Ajuda, mano Não atrapalha Dessa vez Jumento Raposa mais burra Da história Ok Beleza Ok Se eu apertar duas vezes Os dois pulam É isso? Não É uma anta mesmo Seu burro Ó Aqui é tão mais fácil Em dois jogadores Cara Eu não posso contar Com a ajuda do Tails Pra nada Ai Ah, Tails No amor de Deus 140, mano A gente tem que conseguir Tails Por favor Desvia dos obstáculos Cara Como é que eu ia enxergar ali Ô, cega Ô, cega Mandou mal, hein Colocou uns obstáculos ali Que não dava pra enxergar Nossa Tá de sacanagem Tá de sacanagem, velho Nossa Isso aí é uma falta de respeito Com o jogador Por favor, né Deixa eu pegar uns Deixa eu pegar uns Não precisa pegar muito Mas porque eu tô decepcionado Eu não vou conseguir passar Daquilo aí Nossa, que velocidade Que velocidade, hein Uau Sonic Veloz Aí, agora sim, mano Tá mais com cara de Sonic Nossa Cês acharam que eu ia tomar dano ali, né Porque eu tive certeza De que eu ia tomar dano Lá Vem Eu juro que eu vi algo ali Nossa, que slowdown bizarro que deu no jogo Não é do MegaSG isso, tá? Ele tá emulando hardware original Que daria o slowdown ali também Tô com vergonha aqui Da gente tá com uma vida Esperava mais de mim mesmo Não, e tudo perdido num chefe Que, cara Não é difícil, velho Meu Deus Meu Deus Cara, eu Com certeza absoluta Vi aquele inimigo Não Eu não gosto de ficar debaixo d'água No Sonic Porque me dá desespero Puxa Ok Vamo lá Sacanagem Eu tava rodando no ar, mano Ok Não, eu não quero vir pra cá, cara Fazer É pra cá O fim da fase Aí Isso aí cometeu o antice, né? Meu Deus Tá, vai ter água aqui Não Vai ter o que debaixo d'água, mano? Peraí Precisamos de mais água Vai Tá, vai dar Não Não precisa desesperar Caraca Caraca Beleza Não vai perder vida pro chefe Cara Putz, mas é burro, hein? Putz, mas é burro, hein? Nossa, mais quinta Eu tô com medo De ele atirar embaixo E eu tomar dano Nossa, a gente sobe tudo isso E eu achei que a gente não chegava Não alcançava Lá em cima Lá em cima Beleza Isso, os dois com a animação deles estarem caindo Aí é show de bola Aí é show de bola Tá, tamo sobrevivendo aqui Com uma vida só Se tivesse com quatro vidas Ainda três vidas Eu tava mais tranquilo, sabe? Vamo lá Muito bom A sonora desse jogo É muito boa Como é que eu faço? Ok Pegue argolas Isso Pega esse poder aqui Maravilhoso Tá sendo super bem utilizado, inclusive Quase morri ali Esmagado Ah, essa fase é muito da hora É difícil seguir o caminho, né? Mas é da hora Eu devia ter pego em Invisibilidade não O escudo ali, né? Mas eu não peguei Como é que o Tails Cara Não importa O Tails é o Tails Ele é especial Vamo lá Vamo, mano Segue na fase, véi Aê Isso Isso Mano Tá, eu não queria vir aqui Mas tudo bem A gente vem por aqui Não importa Não importa Show de bola Passamos de fase Incrivelmente vivos ainda Tô muito feliz Tô muito feliz que eu tô usando a minha fita aqui Do Sonic 2 Muito feliz Mais uma vida Isso me tranquiliza um pouco Não em excesso Assim, não Tipo, minha nossa Eu tô super tranquilão Numa boa Mas me tranquiliza Opa Tá Vamo lá Vamo lá Beleza Meu, a criatividade dos caras fazendo esse jogo É um negócio maravilhoso, né? Choribola, muito obrigado Cuidado Beleza Isso Beleza Tá, e aí Cara, eu nem vou ali Porque eu não vou conseguir Tá ligado Desisto Por aqui Beleza Fantástico Quero pegar 100 argolas Eu não tinha ganho uma vida Agora que eu vi que eu fui ludibriado Pô, eu podia jurar que a gente ia ganhar uma vida Dá pra quebrar isso aqui, né? E aí eu desço Ok Cara, tá faltando um pouquinho Tá Consegui Por favor Choribola, vai vir vida, hein? Tô pronto pra perder essa vida Já Nem vou perder meu tempo ali de novo, cara Perder o meu tempo O tempo dos meus amados inscritos Cara, eu não lembro como derrota esse chefe, velho A cega tá de sacanagem, né? A cega tá de sacanagem, né? Ok Tá Ok Essa estratégia funciona Como é que eu derrotava isso quando eu era criança? Que, cara Com certeza eu não tinha Essa estratégia quando eu era criança Eu era burro, mano Claro que eu era, velho Toda criança é Com todo respeito às crianças Mas, mano, criança é burra, velho Menos que você seja uma criança e esteja assistindo o vídeo Ok Você, claro que é inteligente Vamos lá Show de bola Show de bola Beleza Não, mas eu tenho certeza Que quando eu era criança Eu não tinha A visão de fazer o que eu fiz agora, não Caraca Tamo aqui Eu lembro dessa fase Puta O Tails, mano O Tails O bichinho adora se matar, né? Pô, parabéns, hein, Eduardo Muito esperto, mano Que sonora boa Por aí Vou de bola Ok Vamos lá, cuidado Muito bom Ficou muito bom, hein Realmente, cara Congratulações aí pra você Vamos lá Design muito bom desse jogo As fases são impressionantes Vamos lá Ok Eu sinto que o fim está próximo Vocês têm essa percepção também? Por que eu ganhei uma vida? Eu nem senti que eu merecia essa vida Porque eu cheguei a 100 mil de... De pontuação Ok Mano, eu tô seguindo o sentido correto Eu tô, né? Eu me lembro e tinha uma... Uma descida, assim Não tem nada pra lá, não Ok Ok Vamos lá Meu, não lembro a última vez que eu joguei esse jogo Muito menos a última vez que eu avancei tanto no game Pô, valeu, hein, cega Pô, legal pra caramba, mano Baita de uma... Boa intenção de... De colocar isso ali Uh, porra Vou aproveitar a invencibilidade aqui Mas eu não quero ir super rápido Mano, eu claramente preciso ir super rápido Porque tem alguma coisa acontecendo O jogo trollou a gente ali, né? Tá Passamos Não, o jogo trollou ali, né? Fechou a porta Não deu caminho pra gente seguir Eu vi uma má intenção ali Uma má vontade Uma má intenção Má intenção Ok Com cuidado O Sonic 2 é maravilhoso Mas eu me sinto mais seguro No primeiro Sonic Eu sinto que eu entendo Mais Lembro de mais coisa No primeiro Sonic Provavelmente por eu ter jogado mais O primeiro Sonic Ah O bicho não toma dano na cabecinha Eu achei que ia tomar Mas o que acontece? Vamos lá Sacaneou, mano Vixe, foi sacaneado Ok E aí? Escudinho Escudo ajuda muito Ok O checkpoint eu espero nem precisar usar Mais um escudo Tá bom Quer dizer, podia Tá melhor, né? Ok Vamos lá Nossa, dá um desesperinho, né? Porque você precisa passar do negócio rápido Mas se você fizer as coisas com pressa Você erra Ok Beleza Pulos pequenos E cuidadosos ali Vai o Tails de novo Especialidade dele é Cair em buracos Vamos lá Larizinho coçando Ok, beleza Churibola Churibola Sem pressa Mas sem enrolar também Sei lá o que tem que falar E aí? Posso pressentir o perigo e o caos Sacaneou, hein? Quantas vezes eu posso te atingir Putz, mano O bicho foi derrotado E eu fui direto pra lava Ok Vamos tranquilão Alegre e sorridente Show Show Só dois mil É, porque a gente tá sem anel, né? Lembro dessa fase Lembro dessa fase Cuidado Acabei de falar pra tomar cuidado Eu não tive cuidado Ok Beleza Tá bom Não tome cuidado Ok Pegou Perdeu 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 porque é trouxa Ok Como é que derrota aquele vagalume Tá 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 dando ruim Não era pra eu ter agarrado no negócio ali? Eu tentei Tentei agarrar Ai, vai dar ruim Meu Deus Ok Eita, peraí Ok Tá rolando Tá rolando Tá rolando Como é que é o esquema? Meu Deus Por aqui É um bom caminho? Muito É muito É muito da hora isso, mano O jogo tem infinitos Não literalmente Mas o jogo tem muitos caminhos Isso é muito bom Mais uma fase Concluída Bem concluída Mais ou menos Aceitável Eu acho que sim Show Vamos lá Vamos lá Sem cometer besteira Por favor Parabéns, hein Vai por aqui mesmo Vai Alguma coisa ali pra baixo Que eu ignorei Porque eu fiquei com medo Podia Podia ser um truque Errou a mira Meu rapaz Ok Tá Pegamos Podia ter uma vida Nossa Eu resolvi ser extra cuidadoso Ali Valeu a pena Porque o Tails Ferrou-se Ok Não Nossa Argolas Eu preciso Três É muito Ostentando argolas Vamos lá Meu Deus Eu tô nervoso Tá bom Eu espero Eu espero Cada um tem a sua vez Beleza Vamos subir Show Cadê o fim da fase? Eu sinto que o fim está próximo Ok Beleza Ok Vamos lá Ô Tails Ajuda, mano Por que que eu peguei mais um? Não precisava Vixe, deve ter boss, hein Boss está lá Será? Não lembro como que é esse chefe aqui Vamos ver Ok Os espinhos Fazendo dói? Deve Talvez fazer Talvez não É Muito tranquilão, hein Cara Muito facinho, meu Ok Vamos lá Fica aqui caindo Salvamos As animaizinhos Show de bola Caraca Boto um tempão Jogando esse negócio Achei que não ia durar tanto Depois que eu perdi Doze vidas Aproximadamente Ali naquele chefe Vixe, aqui é periculoso Ok Dá um pulão aí Valeu Ok Uma hora ele está salvando animaizinhos No outro ele está matando polvos O cara é Não sabe o que faz Valeu Ok Peguei argolas Parabéns, mano Falou que ia pegar argolas Não pegou argolas Parabéns, mano Falou que ia pegar argolas Perdeu a argola Ok Vamos lá Ok Espera a sua vez Aí Show Show, cara Show é o que teria sido Se não tivesse errado Ah, é por aqui Beleza Ok Mas também O que o bicho vai atirar, mano? A gente salva animalzinho Mas cavalo marinho Voador Não gosta Tá bom Aguardou Beleza Cuidado Cuidado Design de fases Cara É um negócio, mano A vertical Só inserção de inimigos Que não 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 me agrada É pra não ter inimigo E aí Caraca Eu tô meio resfriado ainda Eu peço perdão Valeu Quase mó grande Eu vou seguir pra cá Tô comendo de cair ali E dar rumo Por aqui? Vamos ver Onde a gente vai ser lançado Putz Tinha uma vida ali Onde eu resolvi não ir É isso mesmo? Não é que eu perdi uma vida Eu deixei de ganhar uma vida O que é parecido Mas diferente Calma Eu voltei na fase Ô cega Cara O meu excesso De habilidade De pingar Nos adversários Me trollou? É isso? O que eu faço? Eu fui pingando Nos bichos ali É pra cá que tinha aqui, né? E a gente subiu De volta Caraca, mano Que complexidade Que complexidade, velho Altamente complexa a fase A famosa verticalidade Que tanto falam Tá? Tá aí o fim da fase Show Show Caraca, o vídeo tá mó grande Você tá preocupado Você tá preocupado? Show de bola Passamos Beleza Costuma ter Exatamente Três argolas Logo no início Dessas fases, né? O que Claramente É uma boa ideia Porque a gente A gente vai ficar Vulnerável Logo no início Da fase Beleza 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 Caminho alternativo Quase fiz cagada Eu achei que a gente Ia saltar mais alto ali No kick Com o inimigo Claramente não Mano, esse cavalo marinho O cara é mó sniper Sacanagem Eu não gosto dele Eu não tenho nada Contra cavalos marinhos Mas aquele ali É meio Meio chatão Ok Por aqui Vai É uma boa rota Eu vi uma televisãozinha Que eu não sei se tinha havido Ou alguma outra coisa Daí Eu não consigo parar Dá pra subir tudo? Estão acertando o timing Dos pulos Dá Mano, o cavalo marinho Sniper Sai fora Mas eu queria Eu tô indo no caminho Contrário da fase É isso Meu Deus Sorte que esse petróleo aqui É viscoso A gente pula nele Ok Ok Que eu fiz cagada E o Tails quase foi atrás Opa E esse pulão aqui Mano Ok Ok Vamos lá Vamos lá Eu falo muito ok Tô me tirando que eu tô de volta Aqui Mano, isso aqui é um labirinto E aí E aí Tá Era isso Será que era isso? Eu tô com medo Caraca Eu Como é que eu passava disso Quando eu era criança Eu queria Eu queria estar com a invencibilidade Eu ia Ok Tá O escudo me Tranquiliza um pouco Vamos marcar ali O checkpoint Vai Vai ter chefe Né Eu queria pegar uma vida Antes Ah Ok Tem mais cenário ali Beleza E aí Tá Robotnik Venha por favor Beleza Como é que eu esquivei disso Né Certo Nossa Tá Eu não lembrava disso Vamos lá Sério mesmo, mano Ok Vamos lá Fica abaixadinho Vai tirar um Não atirou ali Pra fazer o fogaréuzinho Mano Aê Caraca Tranquilidade Meu Show Show de bola Manda a próxima fase Cara Pode mandar a próxima fase Mais uma vida Beleza Aqui eu tô entrando Em Meio que terras desconhecidas Porque Eu acho que eu cheguei a chegar Cheguei a chegar Eu acho que eu cheguei aqui Quando eu era mais novo Porém O que aconteceu Ah, entendi Porém Tenho minhas dúvidas De quantas vezes eu cheguei aqui Sacaneagem Tenho minhas dúvidas De Quantas vezes cheguei Pô, aí foi meio burro Vamos lá Não, eu lembro disso Mas eu não lembro com Com tanta precisão Com tantos detalhes Como eu lembro Outras fases Medo Quantidade de rota Que tem nessa fase Cara Vamos lá Sai daí Não, vamos vir pra cá Cara Claramente vamos vir pra cá Como eu tava fazendo antes Como é que faz aqui Ah, ok Eu lembrava disso aqui Fui tentar fazer Não acertei Nossa Que periculosidade Ok Vamos por aqui mesmo Beleza Pra cá, né Tá Por aqui Descer Caraca Tô com muito medo Ok Tamo no caminho certo, né Apesar de A babaca Tá A 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 certo talvez só não tenho noção de pra onde eu tô indo cara o negócio é muito caótico vei meu deus que alívio que alívio show isso é muito bom cara mais uma vidinha quantos mundos tem ainda a 1 2 3 a dessa vez tivemos 6 argolitas logo de cara não apenas 3 que medo que medo de como é que mata esse carangueja aí mano nossa aí ó movimentação com precisão não tem nada nem mano ó fui muito ludibrianda ludibrianda porra aqui sai fora aquele bicho ali assassino pra caraca aqui beleza ele gira no sentido horário calma sony ok vamos lá com os inimigos com os espinhos aqui hein ah meu mano tá bom show o esquema ah eu vou seguir pra cá mesmo ó entendi nossa esquivamos na hora o que é isso aqui percebi que eu tinha entrado num lugar sem querer pups mas foi muito muito burrão mano tá meu deus ok ok não beleza a gente pegou uma vida tamo com 6 vidas cara pra que quase morreu no começo do jogo meu que beleza ok acerta cara 6 vidas me deixa confiante da gente zerar a menos que tenha algo muito difícil mas pro fim do jogo aaaah ok meu deus mano o cara lá é um espadachim velho coceira no ouvido mano coisa de mal educado cara sai coçando enfiando o dedo inteiro no ouvido ta ligado faz disfarçado não faz em vídeo mano vamo lá não cê 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 ok vamo lá cê 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 ah não é o fim da fac.. calma calma pera cê ato 2 não teve chefe é o ultimo mundo não é o ultimo mundo é? cê cê por que no ultimo mundo não tem um aviãozinho eu to muito louco Onde eu vou? Ah, olha o caminho ali Beleza Ok Cuidado Perigo Ah, não tinha nada ali Ok Medo Sacaneou, hein, jogo Vou capilar aqui Beleza Checkpoint Eu tô muito tenso Eu não sei o que fal... Eu não sei mais falar português, basicamente Pô, eu desaprendi português direito faz tempo já, né? Mas aí foi uma antice, mano No pleno Ela dominou a arte da antice Tá Vamos lá Ok Precisão Meu Deus Eu fui esmagado Do lado do checkpoint Nem fez sentido o jogo Mano, a gente foi esmaga... Esmagado é sacanagem, né? Sacanagem Morrei esmagado Por favor Porque eu tava indo tranquilo, mano Sem problema Sem dificuldade Vamos subir dessa vez Mano Eu não quero mais subir aqui, não, velho Medo Muito medo Muita burrice Ok Vamos lá Aquilo ali é um louva... É um louva-deus? O cara tá louvando a deus Matando o porco-espinho Parabéns, hein Tá, vamos lá Vamos lá Peraí, peraí Ok Ah, meu Perdi meu escudinho Descer Eu tô com muito nervoso Como é que eu esquema aqui? Beleza Cara, como que eu te mato sem morrer, velho Sem perder vida Perder argola Ai 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 Tá Um Uma argola Já me traz uma leve tranquila e tranquilidade Caraca, velho Ela tá escalando Everest, mano Deu ruim Ok Me dá argola, por favor, mano Ou o checkpoint Os dois Beleza Os dois Ok Mano Ah Eu posso pressentir muito perigo e caos Ok Vamos lá E aí Por que tinha um Dr. Robotnikzinho ali? Como é que faz? Nossa Agora eu tô ferradaço Ok Como é que faz? Tem que acertar o timing ali, será? Eu não vou conseguir acertar Eu não confio na minha habilidade Acertei Nossa Nossa Ok Meu Deus Dr. Robotnikzinho Dr. Robotnikzinho E agora? Caraca Eu queria poder dizer que foi na habilidade Mas É Foi na habilidade Foi na habilidade Teve três atos aqui Os outros tinham dois, não tinha? O Sonic 1 eu lembro que as fases tem três atos Talvez Essa é a última fase, não é? Eu consigo cair Eu não lembro de eu ter jogado aqui Eu caio? Como que eu vou pra frente? Ah, a gente não cai, mano Ah, beleza Nossa, eu tô me sentindo Um vovô aqui Eu tô muito perdido com Um gameplay aqui Que fase maluca Beleza Ok Nossa, é muito estranho aqui Eu acho que eu cheguei aqui uma vez na vida Sei lá Ok Beleza Fácil Facinho Show Deixa eu pegar minhas moedas, cara Que nem são moedas Nossa, que medo, mano A gente esquivou ali numa Num reflexo Tá Como que eu caí? Como que eu caí? Sacanagem Ah, é porque ia cair mesmo Entendi Tô com medo E aí E aí Caraca, mano Oh Não recomendo Ficar perto de galinhas Que atiram Perigoso Como é que faz? A gente é atingido por aquilo Por esse fogo? Eu acho que não, né? Cara, eu não lembro de ter jogado isso aqui na minha vida Eu não Eu não acho que eu nunca cheguei aqui na vida Eu tô bem nervoso Tá Eu quero mais vida Eu não tô me sentindo seguro Meu Deus, cara Essa galinha assassina aqui Pelo amor, cara Ok O level design Tá maravilhoso Vamos concordar Tá Subindo Tem coisa pra esquerda aqui? Uma vida Peraí A gente marcou o checkpoint ali, né? Marcou Beleza Eu queria muito mais uma vida Ok Peraí Vamos lá Nossa, galera Que medo, cara Mano Por que as galinhas estão atacando a gente? Eu não Mano Tá Eu gosto de De ovo mexido Mas assim Eu não Não fiz mal A galinhas Vivas Eu acho Aqui Caraca Como que vai? É pra cá? Meu Deus Mano Ali eu achei que a gente ia morrer E seria injusto Foi injusto Pra onde é que tem Pra onde que é Pro Wii, cega? Nossa Quase que eu perdi Uma vida A toa Ali, hein? Meu Deus Que medo Pra onde é pra ir ali? Pô, mas aí é burrão, né? Aí tá de parabéns pela antice, cara Aqui Aqui Ali Tanto faz Tem que ser pra cá Meu Deus Não vai dar tempo Deu tempo Muito fácil Ô, cega Que que é isso, cara? Ô, mano O Sonic Se mexe sozinho Aí de repente Ele tem que se mexer Com o controle Isso aqui Foi sacanagem Não Que que tem que fazer ali, cara? Ah, meu Eu vou perder todas as vidas A toa, assim Porque o negócio Não funciona Muito estranho Ali Muito aleatório Não me fez sentido E aí? Pra cá Ele dá umas mexidas Bugadinha Do nada Ah, não, burro Aí Onde é que eu vou ir? Onde é que eu vou ir? Mano, que labirinto Bizarro Não, a gente não tem vida Véi Ok Tá Agarra Aqui Não, ele voa Do nada De um jeito Que você acha Que o jogo Tá assumindo o controle E não tá, mano Ok Meu Deus Meu Deus Meu Deus Minha argola Minha argola Minha argolinha Minha argolinha Ops Precisa ter muita calma Aqui Nossa Aqui é difícil Não, não Tá errado Cara, tem um continue Galera Vamos tentar de novo Aqui Pelo amor Mano Que medo Ai Que burro Era só bater Tá Tá Caraca, mano Essa arena de batalha Vem Ok Deu ruim Deu muito ruim Aê Caraca Nossa Véi Que alívio E aí O que é pra fazer Acabecer aqui Mano Não tenho noção Do que estou fazendo Tá O jogo está controlando Sozinho Que aflição Tá Não estou mexendo Caraca, velho Estamos indo para o espaço Cara Eu estou com medo Porque Do nada O jogo está controlando As paradas E de repente Ele mata a gente Faz a gente morrer Sozinho Cadê a argola Meu Deus Galera Eu fiz um corte Porque eu morri E eu estou com medo De morrer Eu não sei como que funciona Enfrentar esse chefe Aqui Eu estou com muito medo Tá O hitbox Dele É amedrontador Ai caraca Ai que medo Ok Estou com medo Ok Ah Calma Tem um continue ainda Meu Deus Meu Deus Não 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 Meu Deus Eu não sei o que eu faço Será que eu devia ter atingido ele já Será que eu devia ter atingido ele já Ele vai É ele pula Filha da mãe Ai caraca Ok Oh Isso é sacanagem Mano Eu vou ter que ficar parado Ali embaixo Ai galera Eu vi uma estratégia aqui Mas eu não sei se eu vou conseguir executar Vamos ver Nossa Ok Beleza Ok Tá bom Vamos lá Ok Eu estou com muito medo Caraca Primeira fase foi Primeira fase foi Primeira parte né Da batalha Meu Deus Eu estou muito nervoso Minha mão está suada Ai Eu estou com muito medo Cara a minha frequência cardíaca Está altíssima Estou sentindo Vamos lá Beleza Beleza Tá Agora em teoria é só ficar repetindo isso aqui Ok Eu estou com muito medo galera Eu não quero perder Mano A gente está muito longe E eu não queria ter que regravar isso até o fim Ok 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 Beleza Mano Vamos conseguir galera Ok Ok Vamos lá Tá Eu acho Porque ele bate essa mãozinha em algum lugar né Ai Ok Beleza Ai 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 Medo Certo Ok Tá Nossa galera Eu estou com muito medo Muito nervoso Não poder errar Nessa última batalha É tenso Vem Ok Tá bom Mas Ai Caraca Ok E ai Meu Deus galera Eu estou muito nervoso Cara Morre logo Aff Tá Mano Meu coração está a mil Ai 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 Tá vivo ainda Nossa Eu vacilei Eu tinha que ter fugido Eu achei que a gente tinha destruído ele Porque ele dá um golpe da mãozinha Cara Esse aqui A gente podia ter morrido Pra isso aqui Vem Aê Caraca Aê Caraca Morreu Mano Nossa Caraca Não O jogo inteiro Até o último mundo Eu fui na raça Mas aqui no fim Pra essa batalha final A gente Eu achando que sem continue Mas tinha mais um continue E sem saber o que fazer Cara Eu dei uma olhada Como que a galera mata o chefe Porque eu não queria Nossa Ter que jogar tudo de novo Nossa galera Zeramos Sonic 2 Caraca Deu muito tempo de vídeo Deve ter dado uma hora e meia Alguma coisa assim Tirando os cortes O bruto aqui Tá com uma hora e quarenta Nossa Show de bola Nossa Curti demais Sabe o que eu achei Assim Eu achei que o design Das primeiras fases Da metade inicial Do jogo Talvez 75% Inicial do jogo Achei melhor Do que o trecho final O último mundo Tinha uns trechos Meio estranho Que do nada O jogo Arremessa a gente Fazer a gente cair N Uns buracos Ali E aí Não tava claro Pra mim Em alguns momentos Quando que o Sonic Tava sendo controlado Automaticamente Quando que eu tava No controle dele Mas Muito show De bola Espero muito Que vocês tenham Curtido o vídeo Se puderem deixar Um gostei E compartilhar Eu agradeço Óbvio Baixem de graça O Bilômetro O meu comparador De preços Que também aplica Cupom de desconto Ajuda você A economizar dinheiro online O Bilômetro Sempre que ajuda vocês Eu economizar dinheiro online Me ajuda também Que eu recebo Uma comissão Pela venda Então é muito bom Tanto pra vocês Que economizam grana Quanto pra mim Porque eu acabo Recebendo uma comissão Dependendo menos De monetização Do YouTube Ainda mais em tempos atuais Que tá Tá fraco O YouTube tá fraco Pra muita gente Mas Enfim Meu Show de bola Eu não sei se vai ter Mais alguma Cena Final Aqui Mas a gente espera Esse jogo tem uma jogabilidade Contra eles que eu considero Muito bons Bem precisos Assim O Sonic tem Uma inércia Bem Característica Bem Bem bacana O gráfico do jogo É lindíssimo Pra época A trilha sonora É fenomenal Fenomenal Level design Em especial Novamente Na metade inicial 75% inicial Do jogo Um negócio sublime É muito 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 Bom Absurdo De bom No geral Uma experiência Bem agradável E considerando na época Tipo Molecada Com certeza Não devia Conseguir zerar o game De primeira Eu por exemplo Não teria zerado De primeira Talvez de segunda Mas acho que não Acho que eu teria Precisado pelo menos De três gameplays Aí Pra conseguir zerar o game Porque pra Decorar a movimentação Final ali Do Do Robotnik Seria Robotnik nem tanto Mas aquele Sonic Robô ali no fim Ó Tenso Tenso Se eu não tivesse Olhado a movimentação Dele pra saber O que fazer Eu Tinha sofrido bem Ali O jogo Força a gente A decorar Aquele fim Né Mas assim Foi Foi show de bola Jogão Fenomenal Uma baita Uma baita De uma experiência E Recomendo muito Aí Recomendo muito Não sei se Vocês já tinham Zerado esse game Né A gente zerou juntos Aqui Eu não lembro de ter zerado ele Eu não lembro de ter chegado Na parte final Eu lembro de no máximo Ter chegado ali no Tails Pilotando um aviãozinho E E dali não ter passado Mas foi Foi bem legal Eu tenho gameplay Aqui no canal Do primeiro Sonic Do início ao fim Tá Recomendo que vocês assistam Esse foi o Sonic 2 Nossa Eu não lembro desse logo Aqui do Sonic 2 Assim Mas Insano Incrível Jogão Maravilhoso E tamo junto pessoal Obrigado pela atenção de todos Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Tchau Tchau